Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem Doutor Freud. Em 23 de outubro de 1896, o pai de Sigmund Freud morreu em Viena. Não tenho mais prazer em viver. Mais uma vez, as dores cardíacas voltaram e se intensificaram. Aos 40 anos, Freud era um neurologista desconhecido e ambicioso. Sofria de palpitação, enxaqueca, temia a morte precoce e tinha crises de depressão. A morte do pai deixou-o conturbado. A morte do seu pai o encerrou com sentimentos que ele não entendia. Before his father died, One gets the impression of a man who's on a kind of headlong path Of achievement and family founding and all of... Na noite do funeral do pai, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. O sonho de Freud o avisara para fechar os olhos. Mas, para entender seus pacientes e a si mesmo, ele teve de abri-los. E assim mudou para sempre a forma como nos vemos e nos entendemos. Parte 2. Abrindo os olhos. Nos meses após a morte do pai, o estado confuso de Freud piorou. Seis dias por semana, ele atendia os pacientes, muitos dos quais sofriam de histeria. Um distúrbio grave, sem causa física. Cada vez mais, os problemas dos pacientes refletiam os dele. Então, Freud começou a suspeitar que ele também era neurótico. E sofria do que ele chamou de uma leve histeria. Na primavera de 1897, ele escreveu ao amigo Fliss para relatar o caso de uma jovem com sinais de histeria. Freud considerou o caso uma prova viva de que a principal causa de histeria era o abuso sexual de uma criança por parte de um adulto, frequentemente, o pai. Mas sua teoria tinha implicações alarmantes. Se ele mesmo sofria de uma forma de histeria, e se a histeria era causada pelo abuso paterno, então Freud viu-se compelido a chegar a uma conclusão desoladora. Ele passou a achar que o pai abusara dele. Três meses depois da morte de Jacob, ele escreveu a Fliss. Infelizmente, meu pai foi um desses pervertidos. É ele o culpado pela histeria de meu irmão e de várias irmãs mais novas. Como a angústia crescia cada vez mais, Freud buscou alívio para seu sofrimento na teoria que criara para ajudar os outros. Seus pensamentos e sentimentos tumultuados foram submetidos à análise do único médico vivo que poderia examiná-los, o Dr. Freud. Só poderei me recuperar trabalhando num inconsciente. Não posso lidar só com esforços conscientes. Durante o período em que ele é tão criado, ele também é muito conflito. Ele está estudando a humanidade, e é difícil imaginar que ele não stiria algumas de suas próprias preocupações. É um motivo para o período de self-analyses que ele engajou-se. Ele está tentando curar-se. Você tem que ser a paciente para ser a análise. E Freud, em sua forma, fez essa discovery. Durante a autoanálise, Freud costumava ficar perplexo. Em meio a um fervor criativo, ele teve um sonho que parecia confirmar a teoria de que pais abusivos causavam histeria. Diante de mim, vi a palavra Hela em letras garrafais. Ele sonhou que nutria uma afeição exagerada por uma moça chamada Hela. Freud acreditava que os sonhos pudessem ser interpretados através da livre associação, deixando a mente vagar de forma aleatória, pousando em acontecimentos do presente ou buscando imagens do passado. Você realmente não pode interpretar um sonho, se você tiver associações pessoais com o sonho. Você não pode apenas pegar um livro de handbook e ler o sonho e dizer, ah, isso significa isso e isso significa isso, porque o mesmo conteúdo, dado as associações diferentes de diferentes pacientes, pode ter diferentes significados. A mente de Freud vagava, e ele associou Hela, que significa Grécia Antiga, a filha mais velha, Matilda. Matilda poderia se chamar Hela, porque a mitologia grega a encanta, e ela considera os gregos verdadeiros heróis. Seguindo a teoria de que sonhos eram desejos secretos, Freud apresentou uma interpretação para seu sonho. Sua afeição exagerada por Matilda era tão forte que ele seria capaz de abusar da própria filha. Justamente como ele supunha que os pais de alguns de seus pacientes haviam feito. O sonho é a realização do meu desejo de atribuir ao pai o papel de causador da neurose, e dar um fim às minhas dúvidas incessantes. Esta é realmente não uma boa interpretação, e só mostra que ele estava desesperado a esta teoria, que era realmente bastante implausível. Este é um bom exemplo de um sonho desanalyseado. Ele não diz o que ele significa por um over-affectionado. Confiarei a você um grande segredo que se tornou claro para mim nos últimos meses. Não acredito mais em minha teoria da neurose. Freud concluiu que a maioria de seus pacientes neuróticos não havia sofrido abuso. As suspeitas sobre seu pai estavam erradas. Jacob nunca abusara dele, nem de seu irmão ou irmãs. Agora não sei mais com o que estou lidando. Com a teoria destruída, Freud perdeu o rumo. A esperança de fama eterna era tão bela. O sonho de enriquecer, viajar e de poupar as crianças das preocupações graves que me usurparam a juventude. Tudo dependia de eu desvendar ou não a histeria. Então, depois de dias angustiantes de autoanálise, Freud chegou a uma conclusão que transformaria a natureza da teoria da mente que ele ainda estava elaborando. Freud agora acreditava que seus pacientes relatavam fantasias. Na maioria dos casos, não houvera abuso, mas sim ímpetos e desejos conflitantes. Quando me recompus, consegui chegar às conclusões certas. Ou seja, de que os sintomas da neurose não estão diretamente relacionados à realidade, mas a fantasias que representam desejos. Freud toma a ênfase das experiências que uma pessoa tem no mundo e coloca-as na vida intrapsíquica. O que acontece em uma pessoa interna. We've moved from the notion of an external trauma to an inner wish and desire that's unacceptable to the person. That's now the trauma. That's a major shift. This liberated Freud, as it were, to appreciate the power of fantasy, the extraordinary complexity, the meaning of dreams, the richness of interpsychic life. By switching from actual seduction to seduction fantasies, Freud has now entered the world of the mind and the world of imagination. It becomes extraordinary material for the humanities, literature, the arts. We're now into the area of self-deception, truth, confronting oneself, conflict, and that's the birth of psychoanalysis. Minha autoanálise é o que tenho de mais essencial. Sou apanhado e levado aos velhos tempos em rápida associação de ideias. E como diz o grande poeta, vultos de entes queridos surgem. Enquanto Freud lutava para conhecer seus maiores segredos, a infância voltava à memória numa torrente de descobertas. Eram lembranças desconexas e sonhos. Ele relembrou um pesadelo que tivera com a mãe, do qual acordar aos prantos e aos gritos. Era bem nítido e mostrava a minha adorada mãe com uma expressão calma, adormecida. Ela era levada a um quarto por pessoas com bicos de pássaros. Freud carrega o sonho toda a sua vida. Não só era um sonho no momento, mas Freud nunca o esqueceu. Para Freud, os sonhos eram enigmas e às vezes escondiam os segredos num jogo de palavras. Freud concentrava em alemã, o nome é Fögel. O plural é Fögel, que é um nome obsceno alemã para sexo, ter sexo. Acordei muito ansioso e só melhorei quando despertei meus pais. A ansiedade pode ser associada a um desejo sexual obscuro. Freud encontrou a explicação para seu desejo sexual no impulso. Ele desejava ardentemente a mãe, transgredindo o tabu contra o incesto comum a todas as religiões e culturas. Descobri, no meu caso, o fenômeno de estar apaixonado pela mãe e ter ciúme do pai. Agora, considero esse um acontecimento universal na primeira infância. Se isso for verdade, podemos entender o forte apego de Édipo, a lenda grega. Freud estava reunindo os fundamentos do que um dia seria chamado de complexo de Édipo. O complexo de Édipo, elemento crucial na formação do caráter e personalidade, seria mais um pilar dos conceitos freudianos. Freud está dizendo que todos os filhos têm esses incestuos e rivalrous sentidos. é um descoberto e universal aspect de um jovem de desenvolvimento entre todas as pessoas dentro da cultura e entre todas as culturas. Eu quero dizer, é um muito extraordinário cale. isso é um bom exemplo de algo que é característico de Freud, principalmente universalizar seus próprios próprios experiências, que fazia um cientista que um caráctico iria mas também paradoxalmente reflete Freud's deseja de desenvolver uma universel theory de humanidade. É, há um impulso de ciência behind ele. Ele não interessa em comparação para um caso individual ele. Ele é interessado em a theory de mente e a nature de human nature. Então, isso universalizar é paradoxalmente , tanto científicamente reclamada e científicamente inspirada. Freud descobriu o edifício em ele. Ele expressa o edifício conflito em personal nível. descobri que quem sabe ser o preferido ou protegido da mãe apresenta uma autoconfiança peculiar e um otimismo inabalável que frequentemente fazem deles pessoas bem-sucedidas. na vida adulta Freud visitava a mãe Amalia aos domingos sempre levava flores deleitava-se com os elogios dela e valorizava sua dedicação eleitava-se eleitava-se Eu só lembro que ela não gostava de ser chamada o Urgroßmutter, o que significa grande-grandmother, porque ela não queria aparecer tão velha. Se um homem foi o preferido em contexto da mãe, ele conserva por toda a vida sentimentos triunfantes. Esta é a mais perfeita e menos ambivalente de todas as relações humanas. Na ânsia de preservar a reconfortante ideia da pureza do amor da mãe, Freud nunca analisou a fundo a relação deles. We all prefer legend to fact, and he was no exception. Freud said that he was her golden-haired ciggy. It was a wishful fantasy. He saw his mother weekly for Sunday lunch, but he had stomach aches every time. We also know that he didn't go to his mother's funeral. Now, he was an old man by that time. So all of that makes me suspect that the relationship was not as wonderful as Freud described. And if you create an image of your mother that doesn't correspond to reality, if you idealize her, then you don't want to know who she is. And if you don't want to know who she is, then the likelihood is that you will not look very carefully at any other woman. Mais tarde, Freud descreveria as mulheres como um continente sombrio. O que as mulheres querem? Perguntava. Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória. Freud's views of women are totally mired in a culture in which there were enormous prejudices about the capacities of women. He saw women as ultimately restricted by their biology. It led him to focus on inherent limitations in women. He saw their role in childbearing, which demanded so much time and attention. He saw women's sexual development as an aborted development based on discovering that they didn't have penises and therefore they were thrown off course for the rest of life. His understanding of women was notoriously inadequate. but he did make great steps beyond what was understood about women when he came on the scene. It was very unusual in Freud's time even to acknowledge that women had sexual desire, much less to say that the repression of their sexual desire could make them hysterical. When Freud had 10 years when Freud had 10 years, Iacob contou-lhe uma história. Quando eu era jovem, meu pai contou, saí para caminhar num sábado. Estava bem vestido e usava uma boina de pele nova. Um cristão aproximou-se de mim e com um só golpe lançou minha boina na lama e gritou, judeu. E o que você fez? Perguntei. apanhei a boina. Foi sua única resposta. e o que você fez? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL He's a little boy who was, in his own understanding, the apple of his mother's eye, and his father was his rival. And he won. That can be as difficult as losing. To triumph over your father can induce a great feeling of guilt, particularly when they die. If you, for example, wanted them to. A CIDADE NO BRASIL Freud descobriu que foi na infância que ele adquiriu a noção de confiança e destino. Suas lembranças mais remotas eram de uma simples cidade provinciana ao norte de Viena, onde ele nascera em um quarto alugado numa ferraria. Nasci em 6 de maio de 1856, em Freiburg, Morávia, uma pequena cidade onde hoje é a Tchecoslováquia. Lembro-me de uma história que eu ouvia frequentemente na infância. Quando nasci, uma velha camponesa disse à minha orgulhosa mãe que seu primogênito seria um grande homem. Jakob tinha 40 anos quando Freud nasceu. Ele era 20 anos mais velho que a mãe de Freud, Amália. Patriarca de uma grande família, já havia se casado duas vezes e tinha filhos mais velhos do que Amália. Um dos filhos da primeira casada foi Freud, que se sentiu flirtuoso com a própria mãe de Freud. Então, houve muita complexidade intergeneracional lá. Houve um garoto que cresceu com a sua curiosidade de relacionamento, no alto nível. Brincando alegremente pelos campos de sua cidade, cercado por uma família carinhosa, Freud relembrou a infância. De uma coisa eu tenho certeza, lá no fundo, bem fundo, aquele menino feliz de Freiburg ainda vive. O primogênito de uma jovem mãe, que recebera as primeiras impressões indeléveis deste ar, desta terra. Mas quando Freud completou três anos, tudo mudou. Em 1859, ele deixou Freiburg para sempre. O negócio de Jacob falia. Só restaram memórias fragmentadas daquela partida. As lamparinas da estação de trem, que lembravam almas queimando um inferno. E uma furtiva visão de sua mãe, Lua. Ele deixava para trás tudo o que conhecia e amava. Tias, tios, sobrinhos, amigos. Tudo era passado. Pelo resto da vida, Freud foi assombrado pela noção de ter sofrido uma perda irreversível. Nunca superei a saudade de casa. Falido, o pai de Freud levou a família para Viena, onde moraram no que fora um gueto judeu e se mudaram de um cubículo a outro, ao todo seis vezes, em 15 anos. Jacob nunca mais teve um trabalho. Até morrer, dependeu da generosidade dos parentes. O pai de Freud era uma pessoa muito desesperada. Ninguém sabe exatamente como ele fez um viver. Ele era um tipo de sonho. Ele não tinha talentos específicos, ou conexões específicas, ou nada, para permitir que ele seja algo mais do que um ne'er-do-well. Meu pai cresceu em uma pobreza extrema. A família estava sempre preocupada por dinheiro que pervadiu a atmosfera. Quando os cavalos selvagens são laçados nos campos, eles conservam um certo nervosismo para sempre. Da mesma forma, certa vez eu conheci a pobreza, e tenho medo constante dela. Freud se tornou o foco das maiores esperanças dos pais. Aluno brilhante, ele foi o primeiro da classe em seis dos oito anos escolares. Cinco irmãs e um irmão nasceram depois de Freud completar dez anos, mas numa constelação familiar em expansão, o primeiro filho ainda era o maior astro. Quando ele reclamou que ao tocar piano a irmã tirava sua concentração, a mãe suspendeu as aulas de piano. Ao se tornar adulto, Freud se esquivou dos prazeres da sociedade vienense. Ele estudava como se estivesse numa missão, raramente frequentava os cafés e nunca namorava. Viena mudava à sua volta. Quando Freud tinha 41 anos, casado e pai de seis filhos, a capital austríaca foi tomada por uma efervescência cultural contagiante. Como o próprio Freud, os artistas vienenses do começo do século XX tornavam-se introspectivos e atravessavam a superfície da consciência para revelar camadas de sentimentos tumultuosos. Os esforços para compreender o irracional assemelhavam-se aos de Freud. Mas ele nunca se interessou por essa tendência. Ele não estava realmente à casa com os artistas da sua geração. Eu acho que ele sentiu que eles eram um pouco estranhos. Freud era um homem de gosto antiquado. Sua casa era repleta de toalhas bordadas, tapetes orientais, cadeiras de pelúcia e retratos de família. Ele não gostava de telefones e bicicletas e nunca usou máquina de escrever. Ele produzia melhor numa atmosfera sólida e organizada, como se precisasse de uma base firme para explorar o mundo mutável e atemporal do inconsciente. Ele era muito convencional em seu estilo de vida. Ele era uma casa muito organizada. As feitas estavam exatamente na hora. Ele tinha o tempo de feitas, e o casamento foi construído ao seu schedule. Não havia nada casual em aquela família. Nada foi nunca casual. Era tudo bem formal. Era uma sociedade formal. Era uma sociedade. Cada dia, a família se reuniu no Freud, incluindo eu. Ele ia sair ao 12 horas, e o seu comportamento físico era que você fazia isso. Você colocou dois dedos, e você despeçou o dedo. Você despeçou o dedo. Você não fez um abraço ou algo assim, você fez isso. Passados 11 anos, o casamento de Freud se transformara numa questão de hábito. Freud e Marta haviam se distanciado. A vida sexual deles, como Freud contou a um amigo, perdera o vigor. Eles compartilhavam a dedicação aos filhos, mas Marta, sobrecarregada pelas lidas domésticas, pouco se interessava pelo trabalho do marido. Quanto à psicanálise, sua filha escreveu, minha mãe nunca ajudou. Ela acreditava em meu pai, não na psicanálise. Dessa vida organizada e comum, surgiu uma ruptura com o passado que gerou uma revolução intelectual. Freud colocou tudo o que aprendera num livro que marcou a mudança na concepção do funcionamento da mente. Ele chamaria o livro de A Interpretação dos Sonhos. 5 de novembro de 1897 Mais uma vez, minha autoanálise está parada. Ou melhor, progride a passos lentos, sem que eu saiba o rumo que irá tomar. 10 de novembro Devo me forçar a escrever o livro dos sonhos para prosseguir. 9 de fevereiro de 1898 Estou envolvido no livro dos sonhos. A escrita flui e gosto de pensar na polêmica que as indescrições ali contidas provocarão. Vários capítulos do livro dos sonhos estão prontos. Está ficando bom. Os filisteus gostaram muito de poder dizer que com o livro fui além. Acabei uma parte do livro dos sonhos. Comentários sobre Édipo Provavelmente haja um lugar para Hamlet. Preciso ler sobre a lenda de Édipo. Ainda não sei onde. Como posso tornar isto verossímil? O livro consumia sua mente. Tinha enxaquecas terríveis e dores nas costas. Afligia-se por dinheiro. Temia que sua prática estivesse fracassando. Até pensou em mudar de profissão e ir para outra cidade. Escreveu que estava sendo devorado como que por um câncer. Como posso esperar ter alguma compreensão de toda a atividade mental? Quanto mais explorava o desconhecido, mais dependente Freud ficava do amigo e o Helm Fliss, a única pessoa a quem confiaram o manuscrito. Você não pode se negar a ser meu primeiro leitor e maior juiz. Modificarei o que você quiser e agradeço sugestões. Não posso escrever sem um público, mas não me importo de fazê-lo só para você. Mesmo nas férias, Freud levava o manuscrito consigo e tirava a inspiração das escaladas nos Alpes. O livro todo segue o formato de uma caminhada imaginária. No começo, a Floresta Negra, onde escritores tomaram caminhos errados. Depois, uma passagem secreta por onde conduz o leitor. E, de repente, o pico da montanha. A interpretação dos sonhos cresceu lentamente, até chegar a 250 mil palavras, o maior livro que Freud escreveria. 1º de agosto de 1899. Estou concluindo o livro dos sonhos numa sala grande e quieta, no primeiro andar, com vista para as montanhas. Há cogumelos aqui. As crianças, é claro, ajudam a encontrá-los. Todo esse trabalho foi muito bom para a minha vida emocional. Aparentemente, estou bem melhor do que há quatro ou cinco anos. No final de agosto de 1899, depois de três anos, Freud terminou seu livro numa casa de campo em Bettsgaden, nos Alpes alemães, vislumbrando o que seria o local de uma das casas de Adolf Hitler. As palavras iniciais do livro ecoavam um tom de confiança exultante. Nas páginas seguintes, provarei a existência de uma técnica psicológica que possibilita a interpretação dos sonhos. E que, através de tal procedimento, cada sonho se revela como uma estrutura psíquica provida de significado e passível de ser encaixada num ponto determinado das atividades da consciência. É o primeiro primeiro general, filosofical, psicológico statement sobre o que a mente funciona. E, mesmo que ele revisa essa statement muitas vezes, depois disso, ainda foi a declaração de pensamento para o todo psíquicoanalítico inquireiro entre mental processos. O livro não é apenas uma teoria sobre o sonho. Ele usa o sonho e o sonho para desenvolver e desenvolver uma teoria de funcionamento mental. Perceção, memória, desejos. Isso, eu acredito, é a razão e a base para o que é visto como um campo. Em o livro do sonho, o Oedipus complexo está mencionado lá. O papel da sexualidade infantil é reconhecido. O sonho que tem significado, é reconhecido. O paciente é pedido de associar a liberdade. Uma vez que você tem o livro do sonho, você pode começar um negócio de psíquoanalista, porque você sabe, pelo menos, você tem uma honra de como fazer isso. A interpretação dos sonhos contém a mais valiosa de todas as descobertas que tive a sorte de fazer. Tamanha percepção só acontece uma vez na vida. Foi só mais tarde que Freud revelou o ímpeto por trás de sua obra mais significativa. Foi uma parte de minha autoanálise. Minha reação à morte de meu pai. Ou seja, ao acontecimento mais importante, a perda mais dolorosa da vida de um homem. A interpretação dos sonhos foi publicado em novembro de 1899, trazendo na folha de rosto o ano de 1900. Nos seis anos seguintes, o livro venderia somente 351 exemplares. Somente 20 anos depois, Freud alcançaria a fama que sempre almejara. Nos anos seguintes, ao elaborar e refinar suas teorias, Freud criou um movimento, começando por um pequeno grupo de homens que ajudaram a difundir suas ideias pelo mundo. Ele colocou o mapa. Ele colocou o mapa cultural, foxy. Todos gostaram disso, porque as coisas que estavam puzzando para as pessoas antes de tudo isso, de repente, fez sentido. E todos os queriam fazer sentido do nosso comportamento louco. À medida que a fama crescia, o nome de Freud tornou-se conhecido. Suas teorias eram comentadas em festas e na imprensa popular. Confusão e até mesmo apreensão cercavam o barbu do doutor Freud que supostamente encontrara no sexo o sentido da vida. Não sou famoso, disse Freud. Sou polêmico. A partir da análise de pacientes, Freud começou a examinar o mundo em si, elaborando uma visão perturbadora da condição humana. Ele disse, eu lhe trago a plaga. Isso pode ser uma exageração, mas ele certamente não fez a vida mais fácil para as pessoas. Ele disse, quando você pensa de mim, pensa de Rembrandt, um pequeno luz e um grande sombra. de abertura. Em 1933, os nazistas tomaram o poder e queimaram seus livros, juntamente com obras de Thomas Mann, Bertrand Brecht e Albert Einstein. Que grande progresso, Freud disse a um amigo Na Idade Média, eles teriam me queimado Hoje, contentam-se em queimar meus livros Cinco anos depois, Freud fugiu para a Inglaterra Mesmo nos últimos anos de vida, Freud nunca foi uma fonte de consolo Para ele, não havia salvação, nem mesmo na psicanálise O que Freud ofereceu foi uma forma de sondar a escuridão com a luz da razão E dois princípios de vida, trabalho e amor O que Freud insists é a cura através de verdade Em um mundo de fixos, drogas e neurociência Freud nos ensinou o papel de significado e conflito e desejo e desejo E nos transformamos a nossa vida, a nossa felicidade e a nossa vida Saber-se-se não é apenas um imperativo socrático Mas é uma necessidade clínica A verdade irá te liberar Quando Freud morreu de câncer bucal em 1939 Suas ideias haviam se tornado parte da estrutura do século XX Mas todas já estavam implícitas nas descobertas por ele feitas antes de 1900 Foi então, nos longos anos de falsos começos e rodeios erráticos Que ele viu a escuridão em seu coração Conturbado e confuso Recuperou-se da única maneira que conhecia Confiando em seu inconsciente Há algo acontecendo no andar de baixo Coisas loucas Outra vez que venham as formas suspensas Atosas A A Legenda Adriana Zanotto